Eu só não vou revelar o meu número pro senhor porque é secreto. Mas uma coisa eu posso garantir pro senhor. O meu número é um estouro. Quer dizer que você acha mesmo que o Norberto tá vivo? Eu tenho certeza disso, Arthur. Com a morte do Paulo, todo mundo tem certeza de que você tá vivo. É por isso que eu tô tão bem escondido. Ela ligou pra Lígia enquanto eu tava lá. E ela, é claro, peguei o número novo dela pra você. Alô! O que é que você quer de mim, seu desgraçado? Seu... Seu canalho asqueroso, seu... Seu lojento, o que é que você quer de mim? Tô sentindo aquela sensação de morte perto de mim outra vez, Marcos. Eu tô com a morte dela engatilhada. Passaram o Cerão ou o Paulão? As duas vieram aqui atrás do paradeiro do Norberto. A morte do Paulão é a prova cuspida escarrada que o Norberto tá vivo, diva. Talvez o Norberto não tenha pressa. A Thaís tem que ser uma das últimas. Essa menina precisa sofrer muito até morrer. Não! Eu tô falando sério, Norberto. Eu vou até o fim do mundo pra me ligar. A prova é o que eu tô fazendo por você. Isso tudo aqui. Mas pra me ligar do Eduardo. Pensa nisso. Claro, meu filho. Claro. E precisa ligar. Ô, André. Claro que você pode vir jantar com a gente, meu filho. Vai ser muito... É... Tá, outro pra você. Até já. Ô, Tietê. Ô, meu amorzinho. Você está assim por causa da nossa Dolores, não é? Dolores. Dolores. Muitas dolores em meu coração. Ô, não sufra. Não sufra. Olha, eu tenho uma notícia ótima pra você. O André vem jantar aqui com a gente. Hã? Não é bacana? Não é bacana. Muito bacanito. Eu vou avisar a Josefina. Gangão. Por que você não chama o filho do dono do sacolão quebra-geral? É, Gangão. Que além de você fazer uma média com o supermercado concorrente, pode ser que ele seja um bom partido pra Luísa. Tá solteira. Hã? Não, Marlene, não. Esse sacolão quebra-geral aí é um concorrente desleal. Isso já seria apelação. Vamos conversar um outro dia sobre o tal partido aí pra nossa Luísa. Porque tem que ser um partido decente. Macarrão com calabresa gordurento, pai. Poxa, meu, gordurento? Bom, eu e a bizarrinha a gente tá adorando. Né, bizarrinha? Quer? Quer? Vem cá. Rafael. Ah, você ia comer até tripa de gente. É, pai. Já viu, né? Acho que esse jantar tá bem bizarrinho, né? Vocês dois, pelo menos, podem fingir que está bom, hein? Hum. E eu vou, eu vou. Tá bem comendo. Mirela. Oi, Mirela. Oi, Gabi. Tudo bem? Tudo bem? Gabi, essa Mirela que eu te falei, lembra? Foi você que tira o meu pai de casa, né? Você sabe por que a minhoca foi expulsa do jardim? Não. Não. Hã? Não. Por quê? Hã? Não. Porque ela estava fazendo o corpo mole. Luísa, ri da piada do seu padrasto, Luísa. Ah, gente, que felicidade, viu? Quanto tempo que a família não se reúne, assim, e dá boas gargalhadas. Tô feliz. Eu também estava com saudade disso. Ah, eu também, das piadas do seu Aragão. Parece que até eu estava. Ah, mas sabe o que que é, minha filha? É que todo mundo com problema, né? Cada um seguiu o seu rumo e... Olha, eu confesso que até eu fiquei muito triste com esse sumiço da Dolores. É verdade, eu também. Ah, eu quase morri por causa do Lucas, né? Eu também fiquei péssimo por causa da Catarina. E eu por causa da capa da revista. Capa da revista? O que que você está falando, Jô, assim? Eu não entendi. Eu? Muito menos. É... Oi? É... 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 É aquela cantora, loira, sabe? É, que saiu na capa da revista. É... Ela ficou tão feia com aquele silicone que botaram. Ô, Dó. Bota o bagulho. E aí ele foi. O que que é? Você está achando minha conversa chata? Isso? Não, não é isso não, mãe. Mas eu confesso que eu estou cansada. Eu queria tomar um banho. Eu queria deitar. Eu podia dormir aqui com você hoje. Não, não precisa. Obrigada. Mãe, por que eu fico preocupada com você aqui sozinha? Depois essa casa já foi invadida outro dia. Não, mãe, não. Não tem essa chance. Eu troquei todas as fechaduras. Não... Vai pra sua casa. Pode ir. Por favor, eu queria tanto ficar aqui com você hoje. Mãe, não inventa. Não inventa. Você sabe que eu ando deprimida. Eu não quero ficar sozinha. Eu acho perigoso. Um monte de coisa pode acontecer. Você sabe que eu sou sozinha? Mãe, para com isso. Eu estou cheia de preocupação. Um monte de gente que eu conheço correndo risco. Eu estou te pedindo uma noitezinha só. Mãe, vai pra sua casa. Vai. Vai dormir. Não inventa problema. Vai. Você está ótima. Você está ótima. Eu não estou. Você está ótima. Eu não estou. Eu estou triste. Você não está triste. Pode dar um beijo aqui. Vai. Vai. Tchau. 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 Fica bem. Minha filha, foi muito bem assim que aconteceu. Eu te expliquei. Mas é assim que eu vejo. Olha só. Olha só, Gabi. Quando eu e o seu pai começamos a sair, ele e a sua mãe já não estavam mais juntos. Gente, é que a Gabi está processando isso tudo. Daqui a pouco ela entende. Né, Gabi? Mirela, eu acho bom você não dormir aqui, não. Sabe por quê? Que é bizarrinha. Pode te visitar à noite com aquela tesourinha dela, conhece? Sei lá, você pode acordar sem cabelo, já pensou? Você está passando seus limites, hein? Nossa, pai, você nunca falou assim comigo. Gabi. Desculpa, Mirela. Gente, a Gabi é uma criança ainda. Ela não entende bem essas coisas. Sim, com razão, né? Eu acho que no lugar dela eu agiria da mesma forma. Para essas coisas você tem que ter paciência e aos poucos conquistar a confiança dela. Que bom. Porque a minha você já conquistou completamente. Com licença, dona Marlene, a senhora vai precisar de mim? Posso ir embora? Pode, Josefina. Obrigada, meu amor. Boa noite, tá? Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite, Josefina. Tchau, gente. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado pela hora extra, Josefina. Tá bom. O que foi isso? Eu também ouvi. Eu ouvi uma ouro também. Que maluco é esse, gente? Aspite. Tem mais algum convidado para chegar? É que convidado, Gangão? Espera aí, espera aí. Deixa que eu vejo. Olha, minha filha! Olha, minha filha! Olha, minha filha! Eu faço de valores! Olha, minha filha! Olha, minha filha! Olha, mamãe provete que nunca mais vai abandonar você, minha filha! Olha, meu papai! Olha, papai! Olha, meu papai! Bom, está na minha hora. Até amanhã, Marcos. Até amanhã, Álvaro. E, Edu, se eu não te encontrar antes, né? Boa viagem, valeu? Valeu, Marcão. Boa noite pra você. Boa noite pra você também. Vou te levar lá fora. E aí? O que você achou do... do meu genro? Genro? Genro. Eu não sei que nome a gente dá pro namorado da filha. É, eu também não sei, não. É, mas achei ele gentil, simpático. Eu tive uma boa impressão dele. É, ele parece ser um bom garoto. Olha como vocês não sabem nem disfarçar! Eu sei que vocês estão falando de mim, tá? Mas que menina convencida é essa aí. Estamos falando do Marcos. Você gosta dele, filha? Gosto, pai. Gosto muito. Ele... Ele sabe tudo da minha vida, sabe? Ah, é? Olha só. O que ele faz? Ele é detetive, cartomante, vidente? É... Nada disso, tá? Ele não é o meu blog, só isso. O famoso blog. É, engraçado, porque parece que ele já me conhece há muito tempo. E você? Eu vou conhecendo a cada dia e gostando cada vez mais. É, isso é, amor. A minha filha apaixonada. Eu tô mesmo. Olha, eu tô muito feliz por você. E um pouquinho de ciúmes. Ah, tá com ciúmes, pai. Não é pra ficar? Ah, é, tá com ciúmes. Que isso? Tudo bem, eu deixo, tá? É? Eu vou dormir, gente. Tá tarde já. Isso, vai, filha. Vai que tá na hora de criança ir pra cama. Ha, ha. Ha, ha, seu Eduardo. Ha, ha. Boa noite, Thais. Boa noite pros dois, viu? É, Edu. Essa gás vai fazer muito bem pra você e pra Isabel, viu? Vai. Olha só, Álvaro, parece ser meio ridículo. Mas eu tô um pouco ansioso. Ansioso ou preocupado? Não, ansioso mesmo. É a primeira noite com a Isabel, sabe? E a gente... Vai me dizer que nunca? Não, não, nunca. Ah! Você acredita? Se você tá me dizendo, né? Eu... Eu quero que seja especial com ela. Você é um romântico, né? E você não é? Legal, vamos dormir, vamos. Vamos dormir, Dolores? Vamos dormir com a mamãe e o papai, Dolores, hein? A mamãe guardou um presentinho pra Dolores, uma pantufinha. Cáspita, essa pantufa maldita, você não jogou no lixo? Quase joguei, mas eu guardei pra Dolores. É um presentinho da mamãe. Vamos dormir com a mamãe. Vamos, Dolores. Boa noite, André. Boa noite, tchau. Tchau, tchau, pai. Boa noite. Que bom, né? Que bom que a Dolores voltou pra casa, cara. É. E o Lucas, sabe dele? Sabe se ele tá com a Catarina? A Luiz, esse papo agora, essa hora? Pode falar, André. Eles tão juntos. Bom, é você que tá perguntando. Eu não sei, mas hoje eles tavam juntos, sim. Hoje? Como assim? Eles saíram lá de casa juntos. Tô falando sério? Né? Agora aqui, ó. Tive uma ideia. Então a gente tomar uma boa dose de uísque pra espantar o Baixa Estrada, hein? A fossa. Eu não tô dirigindo, tô de carro, né? Nada mais justo do que a gente tomar uma boa dose de uísque pra espantar essa fossa, né? E tal? Fechou ótimo. Então, demorou. Onde é que tá? Você sabe? Sei. Ana, o que você acha do Arno, hein? Por que você tá me perguntando isso? Perguntar. Nada demais. E ele, hein? Que é um serial killer que gosta de matar, faz isso por prazer. Você dormiria com ele? Nossa, que jeito de perguntar, hein, Norberto? Mas tem outro? Não sei. Ele é um cara que, de certa forma, faz isso como trabalho. Não, ele faz isso por prazer. Ele mata por prazer. Ganhando dinheiro ou não, ele continuaria fazendo isso. Bom... E ele te quer. O quê? Ela vai falar que você não percebeu. Para de fazer essa cara de cínica, Fabiana. Pelo amor de Deus, tá na cara que o cara te quer. Você quer parar com isso? O que que foi agora? Vamos mudar de assunto, porque senão eu pego a estrada e vou embora. Fala aí que tu não sente falta dela. Claro que eu sinto, né, Krem? Sinto muita falta dela. Eu também, amor. Sinto falta do nosso ninho de amor. Quando é que nós vamos pro nosso ninho de amor fazer besteirinha? Para de falar desse jeito. Tu sabe que tu mexe com meus hormônios tudinho. Ô, gente, relaxa. Fica... Pode ficar tranquilo aí, entendeu? Eu... Não se incomoda comigo, não. Pode ir lá fazer as coisinhas de vocês lá. É, de jeito nenhum. Você quer te largar aqui sozinho num momento difícil desse? Não, não é, não. É. Nós temos a vida inteira... Pra fazer amor. Deixa que eu abro. Quem será? Oi, gente. Oi, gente. Sim. Sobrinha. Sobrinha. Ai. Vou me fazer uma visitinha. Ver se tá tudo bem por aqui. Que bom, que bom. Tu aqui é? É. Eu tava com saudade do tio Deodoro. Eu sempre achei que tu era contra o nosso casamento. E eu... Sério, por quê? Sei. Mas eu sempre achei. Ah, me engano seu. Eu estou muito feliz com o casamento de vocês. Ah, que alívio. Fogo em saber. E você, Zé? Como é que tá o programa? Socorro pra quietar? Isso. Ah, tá legal. Tá bem. É que, na verdade, eu atrasei, assim, de escrever o próximo episódio, né? Porque também, sem a... A Dóris, eu fico meio desestimulado. Sim. Olha, você vai esperar isso fácil. Fácil. Ser uma menina linda. Inteligente. É pra você. Você acha? Lógico. Vou te dizer mais. Você quer saber de uma coisa? Você vai achar um cara muito melhor do que o Lucas. Muito melhor. Você também, André. Você também. Eu tenho certeza que você vai achar uma mulher incrível. Obrigado. Obrigado. Você é linda. Chora? André. André, você é uma coisa. Eu sou uma coisa. O que é isso? Você é uma coisa. Você é um gato. Olha o seu corpo. Olha isso. Você. É você, ô gatinha. É o quê? Olha pra você. O quê? Olha as suas pernas. Olha essa pele. Olha esse rosto. Angelical. O que é isso? Olha pra você, Luísa. Ela não deve ficar atada de ser mulher. Mulher. Hã? Hã? Tô fazendo de tudo pra te mostrar o que é amor, o que é amar. Ah, você vai ver. Coração tá aberto, é só você falar. Hora, dia e momento pra me declarar. Do mundo dele saber. Do mundo dele saber. Que o meu coração vai no você sem você. André. Não consigo viver. É, 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 a gente. A gente assim. É, foi isso. A gente assim. So, sozinho aqui. Eu e você tão perto. Você é perfeita. Você também. Eu e você. Eu e você. E me dá pra ser. Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Calma. Calma. Eu ia morrer de vergonha, André. A gente tá bêbada, a gente tá ferida, a gente peraí. Desculpa. Você não devia ter bebido isso. Desculpa. A culpa foi minha. A culpa foi minha. A culpa foi minha também. A pessoa. É melhor ir embora. Calma aí, calma aí. Vou abrir a porta pra você, tá? Tá? Coração tá aberto, é só você falar. Hora, dia e momento pra me declarar. Para o mundo ter o saber. E o meu coração bate por ser. Tchau. 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 E aí Com você tudo é lindo, é maravilhoso. Me sinto feliz. E só você tem um gosto. Que me dá prazer. Que o meu coração bate por você. Sem você faltam lá. Não consigo viver. E aí Oh, você tudo é lindo, é maravilhoso Me sinto feliz, só você tem um gosto Que me dá prazer Olha isso, que é que é que é Que doloris aí, vai Que cara é essa, filha? Tá com um sorriso diferente no rosto Ai, que doloris Sonhou com algum príncipe encantado, foi? Não vai me dizer que tá assim só por causa da volta da Dolores, né? Não, mãe, foi isso aí que o Aragão falou mesmo, tá? Eu tive um sonho Sonho maravilhoso Espero que tenha sido como um príncipe milionário De preferência dono de rede de supermercado, hein, Gagão? Que vai ficar tudo em família Que isso, mãe, você é doida? Para com isso Então me conta, filha, como é que foi esse sonho? Nada, mãe, esquece, tá? Esquece que esse sonho aí, ele foi meio proibido Proibido? Mas proibido como, Luísa? Proibido de sonhar ou proibido de contar? Luís, tudo bem, né? Bé, Bé! Terra! Oi, o que foi? Como que foi, cara? Você tá esquisito pra caramba Eu? É eu É a gente que pergunta, né? O que que foi? Fiquei com uma menina ontem Um lance esquisito aí Esquisito por quê? Porque não rola Sei lá, é complicado Não fui eu assim? Não foi bom? Foi bom até demais Mas é que a gente não pode ficar junto Ué, não pode por quê? Casada É que a gente se conhece há muito tempo Somos amigos Tipo irmãos André, você pegou a Luísa? Foi Caramba, André Eu não tô acreditando Depois fala de mim, né? Mas não fica muito pra trás Pegar a própria irmã, André? Pelo amor de Deus, né? Oi, mãe Tô ligando pra saber se você tá melhor Não, minha filha Eu tô péssima Eu não dormi um minuto sequer Hum Você tem que relaxar Depressivos não relaxam É? Não sabia disso Eu preciso que você venha até aqui Ai, mãe, não posso Eu tô enlouquecida aqui Tô terminando de arrumar a mala Mala? É, tô indo encontrar o Edu em Petrópolis E aí depois a gente vai pra uma posada Passar a noite Eu queria ficar mais tempo Mas eu tenho que voltar pra trabalhar Eu não acredito Como é que você pode pensar em viajar Quando eu digo que eu tô passando mal? Ah, para com a chantagem Ah, eu conheço esse truque Aliás, desde pequena Eu sei Mas só que dessa vez é sério Eu acho que a minha pressão subiu Eu tô trêmula Assustada Eu te conheço Você tá inventando isso Pra atrapalhar o meu namoro com o Edu Ah, vem pra cá, Isabel A gente podia ir juntas ao cabeleireiro Dar uma repecada no cabelo Fazer uma hidratação Refazer as luzes Ah Ah, mas a sua saúde não permite? Ah, Isabel Mãe, desculpa Eu tenho que ir, é sério Tá? Quando eu chegar eu te ligo Aí a gente vai lá cuidar do cabelo Tá? Beijo Ah Então Edu, tudo pronto pra viagem? Já, já sim, Alvaro Eu não costumo levar muita coisa E a Isabel? Deve tá chegando Eu vou ficar aqui tomando conta dessa mocinha Isso, faz isso Aliás, você tá muito calada, Thaís Tudo bem, Thaís? Tá, tá, tá tudo bem sim Eu dormi muito bem essa noite Eu tô me sentindo uma estranha, sabe? Estranha como? Não sei explicar, pai Sei que eu tô estranha Ah, é, é a idade Pode ser Bom, deve ser pelo fato de que a gente passou por muita coisa Mas tudo vai ficar bem Vai melhorar assim Assim espero, né? Vídeo, meu avô Ah, tem pouco sentido ainda com tudo que a minha mãe me disse Olha, não fica assim não, Vinagre Ela fala sem pensar Você acha? Eu tenho certeza E depois, na verdade, você não precisa se preocupar, porque Por quê? Porque você acha que o que eu tenho pra lidar não é sério? Não é bastante sério? Bom, é Mas pode não ser também Mas isso é porque você não tá na minha pele, Violeta Você não vive essa existência miserável, entende? Vinagre As coisas não são o que parecem ser Eu... Eu tenho uma coisa pra te contar Fala Vinagre, meu filho, eu posso falar com você? Pode ser assim Pode ser, Luan Hoje vai rolar O balaco, o balaco Baco, balaco, balaco, balaco Vem mulher bonita Palavra boa Praia, carnaval E dinheiro pra gastar O fuzuê tá liberado Não tem hora pra acabar Se liga Se liga Balaco, o baco, o luar Aí não tem pra ninguém Então pode chegar Você já vai se ligar Balaco, o baco, o luar Hoje vai rolar O balaco, o baco Se liga Vem balaco, o baco, o luar Que isso, Catarina A vida é minha E eu faço o que eu quiser É, mas vocês são quase irmãos, André E o que vocês fizeram É quase um incesto Que nojo Não, achei estranho Também isso aí, André Pô, gente, aqui, ó Eu não tenho laço de sangue Com a Luísa, não Tá? E nada a ver Com o que vocês estão falando Não tem laço de sangue Mas tem laço fraterno É como se fosse irmão, André Ótimo Ótimo Melhor ainda Ótimo Aliás É bem melhor Do que ficar com pai e filho, por exemplo Ah, meu Deus, agora vai esquentar o negócio Olha só, André Não comece a encher meu saco, não Porque hoje eu não tô boa Ah, não tá bom por quê? Porque a noite com o Lucas não foi boa? Foi, foi ótimo Ótima? Foi Sei Como ótima? Ótima como, Catarina? Não foi nada ótimo Foi um desastre Não sei o que isso passa comigo Fico nervosa Fico confusa Vocês me conhecem Vocês acreditam Que nem um beijo, Leilene Aí você fica com raivinha E vem te contar em mim As suas frustrações André, olha só Não tô com você, não Tô falando com o Danilo, tá? Ah, se enxerga Eu, hein Catarina tá aí Bom, eu vou voltar pra agência Porque mesmo com o Paulo morto Aquilo lá continua funcionando Claro E muito obrigado por garantir Que o meu dinheiro continue entrando Oi, filha Calma, Vitória Calma, Vitória Fala baixo Vou, eu vou dormir Que busada Desligou na minha cara? Sua cria Ela tá certa Ela tá desconfiando das minhas saídas Se ela tiver dando trabalho Manda pra bem longe Suíça, Áustria, sei lá Algum lugar que tem um colégio interno E pode ficar tranquila que é o pago Você me vedou Eu fui tão insensível Tudo bem, mãe Olha, eu não fui tua amiga Mãe, eu costumei idealizar os filhos, sabe? E quando você me disse que você era alegre E não foi isso que eu sonhei pra você Ah, tudo bem, mãe O importante é que a senhora tá aqui Agora A beleza de ser mãe É aceitar os filhos como eles são Seja como for E você vai ser sempre O meu menininho Ah O meu menininho melancólico de sempre Olha, mesmo quando você estiver sorrindo Eu ainda vou enxergar Um fundo de tristeza nos seus olhos Eu prefiro você com olheiras Mas se você estiver sem olheira Eu não vou deixar de te amar por causa disso A senhora tá dizendo tudo o que eu queria ouvir Você me perdoa, meu filho A mamãe te ama, viu? Eu também Agora eu tenho que ir pro trabalho Eu vou voltar Você cultive sempre as suas crises Se alimente cada uma delas E conte comigo Tchau, filha Obrigado, mãe Pode deixar Tá tudo bem, Vinagre? Bem melhor agora É Minha mãe não entende muito bem os meus motivos Mas ela não vai me renegar Que bom, mãe Fico feliz Que alívio Fico feliz por você Mas Você Antes da minha mãe chegar Você tinha alguma coisa pra me dizer? O que que era? Tá doendo demais Mas verdade Esqueci Que grudou Não tem importância Vamos aproveitar que o Zé Maria não está aqui Pra você fazer a sua mulherzinha feliz Pra você fazer a sua mulherzinha feliz, hein, meu gostoso Oh, delícia da mamãe Mais tarde O que? Mais tarde? Não tem tarde pra vadiar, hein? Eu tenho que Eu tenho que o quê? A gente está de lua de mel Eu tenho que resolver os problemas Eu pensei que a gente ia passar o dia todo juntinho Se agarrando Mas já que tu tem os teus trecos pra resolver Vou aproveitar e vou resolver os meus trecos também Ah, é Ah, vou aproveitar o dia E vou repaginar o golpe do roubo do cofre do Velho Aragão E o que que você pretende fazer? Dá um jeito naquela cachorra Cachorra? Meu amor A cachorra já foi doada a outra família Sobrinho doelho providenciou Tu tá por fora, Deodoro Aquela cachorra é a má rodada de todas Atravessou o túnel Chegou de noite na casa do Velho Aragão O Zé Filo me contou Cachorra em audaz Ah, mas eu vou dar um jeitinho nela Vamos lá na casa dele Levar um belo de um bife Cheinho de remédio pra dormir Ela vai cair Não faça isso, amor Tá de quê? É perigoso Você pode matar o animal Eu? Matar o animal? Adoro o bicho, rapaz Só vou botar pra dormir e pronto Pelo amor de Deus, Cremilda Pelo amor de todas as falanges de Cremes Não faça isso Olha só dessa, tá bem, amor? Meu amor Hã? Variando? Aproveita que você é uma mulher recém-casada E te transforma numa mulher honesta Por favor Gente, você tá bem, você não tá bem, não Você não tá legal O que que isso é? Brincadeira, uma palhaçadinha Uma pegadinha, é isso mesmo? Vou fingir que não vi isso É tão absurdo que eu vou fazer De quanto é que não vi Me dá-lhe certo É que eu tenho mais o que fazer Não tô dizendo Surpresa, Arthur Eu... Eu preciso falar contigo Vocês já acabaram de tomar café? Não, eu não acabei, não Não, eu também não Aliás, eu tô com a maior fome ainda É... Servido, Arthur? Será que vocês não podem me dar licença Pra eu conversar sóis com o Arthur? Para trabalhar, né, Danilo? Bora, bora Deixa eu dar uma canada, vamos Fala, Arthur O que é que você não atende os meus telefonemas? Você me ligou? Não vi Me ligou quando? Ontem? Hoje? Não mete pra mim, Catarina Mentir eu, Arthur Tá engraçadinho Ai, tá machucando Escuta aqui O que você tá pensando? Que vai me descartar? Vai me botar pras canteias Depois de nada o carro? Lá? Tem que dar um abortamento em Nova York? É isso? Lá? É, é isso? Tira essa mão de mim Olha só Se você encostar mais um dedo em mim Você vai ficar sem ele Desculpa, eu atraso Não tem problema Daqui a pouco a gente vai Olha, eu tava com saudade, tia Vem cá Tô com saudade de você Bom, eu vou subir pra arrumar minha mala Ó, vamos deixar as duas na sós, né? Eu me despede você, Thaís Me conta Como é que estão as coisas? Ah, eu tô bem, tia Tá bem mesmo? Tô te achando meio chateada? Não é Não nada demais É que eu tô com uma sensação estranha Uma coisa esquisita Como assim esquisita? Como se eu estivesse sendo observada Sabe? Ai, Thaís Olha só Você vai me prometer uma coisa Tá? Pelo menos por um tempo Você não vai mais sair na rua sozinha Nem que seja pra ir até a esquina Tá Tá bom? Tá, não se preocupa Será que não é melhor você voltar a morar comigo Quando a gente voltar da posada? Ah, tia, eu gosto de estar aqui Por enquanto não Eu prefiro ficar Roberto Eu não sou babá Eu sou atirador Não aguento mais ficar na cola dessa garota Ah, não, você não é pago pra escolher Me fala Quais são as novidades? A Isabel tá aqui A Isabel? Sério? Como é que ela tá? Descreve, fala como é que ela tá Ah, ela parece que tá bem Eu não sei dizer direito Alô? Roberto Roberto, você tá aí ainda? Tô Eu tô aqui, sim Eu só queria saber como é que ela tá Bom, de qualquer forma Continua na cola dessa menina chata E quando for a hora de agir Eu te aviso Eu te aviso E quando for a hora de agir Eu te aviso 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 A CIDADE NO BRASIL Poxa Arthur, eu gosto de você A gente tem uma relação legal Só que eu não tenho o menor cabimento Você entrar pela minha casa Dando xilique de menino mimado Eu não tenho a menor paciência Arthur É que você sumiu né Catarina E eu Fiquei sem chão Arthur, você tem que entender uma coisa Você tem uma família Você tem uma rotina, você tem sua esposa Você não pode querer que eu esteja disponível assim Não está lá de dedos A gente já conversou sobre isso né Acontece que eu acho que a Lígia vai se separar de mim E é disso É disso que eu tenho medo Está preparada para conhecer a tal pousada paradisíaca? O Edu queria me mostrar Umas fotos pela internet Mas eu não quis ver não Prefiro que seja surpresa Pena que vai ser só por uma noite né Melhor isso do que nada Tia me conta O que foi? Sério que vocês ainda não? É bem difícil de acreditar Mas não Meu Deus é impossível Vocês estão tão apaixonados Tia O que é isso? Eu sei mas o Edu é super romântico E também é bom E com calma É não pular em uma etapa Dá para ver que vocês estão se curtindo bastante né Ele queria uma coisa diferente e especial Eu também A começar pelo lugar O Edu conhece e diz que é lindo Eu entendo vocês Que bom meu amor E eu vou ficar aqui torcendo para que seja tudo perfeito Pronto Finalmente né senhor Eduardo Estava tarde já Pois é Você se cuida tá Vai tranfeira Isabel Eu e a Thaís somos uma boa companhia um para o outro Somos mesmo Bom então vamos logo que eu estou louco para pegar a estrada Vamos Vambora Vambora Calma peraí Olha lá Vem amor Até mais ver irmão Ah Horácio Horácio Eu não me conformo Viu Eu me conformo Deu cê tá indo embora assim Então Horácio Eu já falei para você Que eu tenho uma penca de evento no eixo Pinda Tauba Guetá Como é que é? Ah é Vai ter que ir Pinda Muiangaba Taubaté E Guaratinguetá Entendeu? Ah Mas quem tem caroço nesse angu Lá isso tem Ah isso não tem nada disso não né pai Tia vamos logo que a gente tem que ir para a rodoviária né Você não vai perder o ônibus E ó depois eu vou direto para o produtor Tá Patrícia Tchau Tchau Breno Valeu irmão Tchau 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 Breno Tchau 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 Goatoba Ô Patrick Partida, eu quero descobrir ou se quer. Estou entendendo esse desespero todo. Esse desespero é medo da sua pacata mulherzinha te deixar, né? Mas me diz uma coisa, o que aconteceu assim pra aquela tonta, daquela lerda assim acordar pra vida? Diz. Você sabe, né, Catarina? Eu sempre tive medo. Sempre tive medo de envelhecer sozinho, de chegar no fim da vida com uma daquelas acompanhantes de idosos, né? Isso se você tiver sorte, né? Porque imagina que seus filhos resolvam assim te sacanear e contratam um acompanhante homem. Daqueles grandalhões assim, o Arthur, Arthur, seu Arthur. Debocha não, Catarina. Debocha não. Me ajuda, vai. Sabe? Não adianta tentar explicar, né? Não adianta tentar explicar, só. Acho que só. Quando você tiver a minha idade, não desejo isso pra você, não. Mas quando você tiver que comprar pra ter alguém do teu lado, e talvez você entenda. Né? É. De repente você tem a razão. Vem aqui. Vem aqui, vem. Olha, tem uma coisinha que eu posso te dar. Me conta, como é que estão as coisas? Piores do que nunca, Damastor. Olha, eu já tentei tantas vezes, sabe? Encontrar, juntar forças pra me separar de vez do Arthur, mas eu não consigo. Não, mas eu entendo, claro. Eu entendo que seja difícil. É, parece que eu tô num círculo vicioso. É tão fechado, tão fechado, que eu não consigo encontrar saída. Rompe com ele, Lígia. Quebra! Você não merece essa vida que tá levando, esse sofrimento contínuo. Ao contrário, você merece coisas boas. Merece ser valorizada como mulher. Você merece ser amada como você nunca foi. Não é tão simples assim, Damastor. Eu te ajudo. Vem morar comigo. Morar com você, mas... Sai, sai. Sai desta casa agora, neste momento. Você vai ver como você vai se sentir muito melhor. Damastor, ouve o que você tá me propondo. Isso é uma loucura, André. Não, não, não. Não é loucura, não, Lígia. É amor. E eu te amo. Eu quero cuidar de você. Não, não, seu Horácio. Eu não tenho nada a ver com a partida da dona Horácia. Muito pelo contrário. Eu tratei a dona Horácia aqui muito bem, não é verdade? Tratei ela muito bem. Inclusive, ela tem um monte de pitaco aí nas coisas da casa. Um monte de pitaco nas minhas roupas. Eu não falei nada. Mas ela ficou estranha depois daquela conversa que ela teve com a Norma. Isso ficou. Bom, se você já saiu... Aí eu já não sei, né? Mas a Norma deve de saber. Eu vou perguntar pra ela o que é que foi que aconteceu. Esqueçam as preocupações vivas. É o que a gente pretende fazer. Bom, se precisarem de mim, já sabe. Eu já sei. A gente vai ligar pra vocês. Daí você não esquece das recomendações que eu fiz. Pode deixar. Até parece que vocês vão ficar mesmos. É verdade. Porque se ficassem, eu e o Álvaro iríamos com vocês. É isso. Iríamos mesmo. Bom, vamos embora? Bora. Tchau, filha. Tchau, pai. Obrigada. A gente cuida. Álvaro, cuida bem da minha filha, hein? Vô. Tchau, filha. Obrigado. Eu espero. Vamos embora. Saudade. Mais a gente remexe na vida do normal. Norberto, mais lixo a gente encontra. O Norberto, ele mandou sabotar o jipe porque eu sabia que o Edu ia estar dirigindo. Inacreditável. Mas eu lembro tanto que o Edu sofreu na época. Ele ficou cheio de culpa pelas famílias das vítimas. Já tô conseguindo tirar quase tudo do Arthur. Sabe o que eu fico pensando aqui? O quê? O que o Lucas vai achar quando ele descobrir que você tirou toda a herança dele? Vem morar comigo. Eu não sou mais jovem. Eu já disse que é muito tarde. Eu não tenho mais tempo pra mudar de vida. Eu acho que a gente vai ter que se livrar de você mais rápido do que eu imaginava.